Oi, oi, concurseiros! Oi, oi, concurseiros! Eu sou a Letícia e estou aqui novamente para fazer com vocês aquele nosso tradicional resumo de toda sexta-feira, onde eu sempre reúno as principais notícias e novidades que foram divulgadas ao longo da semana inteira. E para hoje, dia 16 de agosto, temos aí a possibilidade de um novo concurso público nacional unificado em 2025 e a autorização de um novo concurso da Polícia Federal, dessa vez para a área administrativa. Só que antes de começar aqui o resumo de novidades, eu tenho que te lembrar que o seu like, seu joinha é super bem-vindo para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas e de que você também pode se manter muito bem informado no nosso blog. O link dele eu sempre vou deixar aqui embaixo. E vamos lá, começando aqui esse resumo, trazendo para vocês aí a possibilidade que foi levantada pela própria ministra Sterdueck de um novo concurso público nacional unificado em 2025. Segundo ela, a previsão é de que esse edital saia até março, para que dê tempo de aplicar as provas até agosto do próximo ano, em razão aí do clima, né, já que agosto não é um mês com tantas chuvas. E isso provavelmente já foi pensado por conta, né, dos episódios que tivemos na realização dessa primeira edição do exame, que teve aí as fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que ocasionou no adiamento das provas, que inclusive serão aplicadas no próximo domingo, dia 18 de agosto, né. Então, esse concurso, segundo a própria ministra, deve trazer pelo menos 7 mil vagas. Ainda não há confirmação quanto aos cargos e órgãos participantes, mas aqui eu vou trazer para vocês uns órgãos federais que já estão aí com banca definida, autorização e previsão de novos concursos públicos para o final de 2024 ou até mesmo entre 2025. Quem sabe, alguns deles poderão estar presentes aí no novo concurso público nacional unificado, que está previsto para o próximo ano de 2025. Aqui na lista a gente tem primeiramente o STJ, Superior Tribunal de Justiça, com autorização e banca definida, o SEBRASP, para o provimento de vagas em caráter de reserva de nível superior nos cargos de técnico e analista. Também temos autorização para a fundagem com 20 vagas. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCTI, também recebeu aval para prover 55 vagas. A SUSEP também recebeu autorização para preencher 75 vagas. O IBAMA e o ICMBio, inclusive, são os dois concursos mais aguardados, talvez, para esse ano de 2024. O IBAMA recebeu 260 vagas autorizadas, enquanto o ICMBio recebeu 180 vagas também para autorização. Ambos devem trazer oportunidades de nível superior, tá, pessoal? No caso do IBAMA e do ICMBio, segundo a própria ministra, durante a última coletiva de imprensa, esses dois concursos devem sair ainda em 2024. Isso porque a urgência de reposição de pessoal é muito alta. Então, os concursos interessados, tanto no IBAMA quanto no ICMBio, aceleram o passo, porque os editais devem sair, no máximo, até dezembro de 2024, tá? Além disso, a Agência Espacial Brasileira, a EB, que, inclusive, comentei com vocês no nosso último vídeo, também recebeu aval para preencher 30 vagas de nível superior. O INSS também recebeu autorização para preencher 175 vagas no cargo de perito, tá, gente? Não é o cargo de técnico do seguro social, que é o que teve o concurso realizado recentemente, inclusive. A SENEM também, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, também recebeu autorização para 150 vagas. Nesse caso, teremos oportunidades de níveis médio e superior. E o grande concurso dos Correios, né, tão aguardado aí, mais de 10 anos sem concurso, recebeu o aval, tá com o banco em definição para mais de 3 mil vagas. Nesse caso, também, teremos oportunidades de níveis médio e superior. Esse concurso, ele é aguardado para 2024 ainda. A banca deve ser definida em setembro. Então, aí, pode ser que o edital saia no máximo até dezembro. Assim como IBAM e CMB, oportunidades aí de médio prazo para os concurseiros que pensam aí a alcançar aprovação no finalzinho de 2024 ou início de 2025 e já garantir a estabilidade tão visada, né, que só o serviço público proporciona. E aproveitando aí, né, o gancho do CNU, saiu também nessa semana a divulgação da quantidade de inscritos por bloco. São oito blocos nesse concurso e no bloco 1, de infraestrutura exatas e engenharias, nós tivemos 121.838 inscritos. Já no bloco 2, que é o bloco de tecnologia, dados e informação, foram registradas 77.943 inscrições. No bloco 3, que era ambiental, agrária e biológica, tivemos aí 102.922 inscritos. No bloco 4, que é o bloco de trabalho e saúde do servidor, tivemos aí 336.234 inscritos. No bloco 5, que é o bloco de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, tivemos mais de 300 mil inscritos. No bloco 6, que é setores econômicos e regulação, tivemos 74.233 inscritos. E no bloco 7, acho não, esse aqui foi o campeão de inscritos, foram 429.370 inscritos, né, bastante gente. E no bloco 8, que é o bloco de nível intermediário, na verdade, esse sim foi um campeão. O bloco 7 ficou aí entre os blocos de nível superior, o que teve maior quantidade de inscritos. Já no bloco 8, como já era esperado, que é o único bloco que oferece vagas de nível médio, teve aí mais de 701 mil inscritos. É muita gente, né? E as provas, como eu já expliquei pra vocês, vai ser aplicada no próximo domingo. E, inclusive, aqui nesse mesmo canal, o Estratégio Concursos vai fazer a correção extraoficial, né? Então você vai poder conferir aí como foi que você saiu na prova. Lembrando que a previsão é de que os cadernos sejam liberados ainda no domingo. E os nossos professores estarão aqui a postos pra fazer pra vocês o gabarito extraoficial do Concurso Público Nacional Unificado. A correção será feita por blocos, ou seja, independente do bloco que você se candidatou, você vai conseguir aí acompanhar a correção ao vivo nesse mesmo canal e você tá super convidado. O link já tá criado, ativa aí o alerta pra você não perder, tá? E dando continuidade aqui ao resumo, a PF, né, rumores aí, segundo o diretor-geral, o concurso pra administrativa já foi autorizado. Ainda não foi divulgado em geral oficial, inclusive, segundo o André Passos, essa autorização, Andrei Passos, essa autorização deve sair o quanto antes aí, né? E teremos aí um novo concurso pra área administrativa da PF. Esse concurso é quase que uma lenda, né? Tem bastante tempo aí que a gente espera por ele. Foi solicitado por diversas vezes, tanto nesse governo quanto no governo anterior, o pedido de autorização pro provimento de vagas. E a previsão é de que sejam 789 vagas, segundo o que foi solicitado, pra nível médio, no cargo de agente administrativo, e em cargos de nível superior, que vão se dividir aí entre as especialidades de administração, arquivologia, assistência social, biblioteconomia, contabilidade, economia, enfermagem, estatística, farmácia, medicina, nutrição, psicologia, área educacional também, tem previsão de vagas, e também área de comunicação social. A gente tá aguardando que essa autorização seja realmente divulgada de forma efetiva, no Diário Oficial da União, mas assim que ela for publicada, a gente vai informar você aqui nesse canal, no nosso blog e também no nosso Instagram, que se você não conhece, é o arroba Estratégia Concursos. E, pessoal, também tivemos aí a formação do grupo de estudos pro concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse concurso, ele sempre atrai muitos concurseiros pelos salários também, pela oferta de vagas. Então, aí, já vale você ficar de olho se você tem interesse em trabalhar na área legislativa. E, falando nisso, além da CLDF, nossa equipe de jornalismo apurou com exclusividade nessa semana que a Câmara de Manaus vai divulgar seu edital com 83 vagas hoje. É isso mesmo. Hoje deve sair o edital com 83 vagas. Essa informação foi obtida com exclusividade pela nossa jornalista Ana Luíza, que fez uma reunião, uma reunião não, uma entrevista, na verdade, que também está disponível aqui nesse mesmo canal, com o representante da Câmara de Manaus. Lá, o inicial é de mais de 20 mil reais. É isso mesmo. Às vezes, é um concurso que está fora do seu radar, mas vale a pena você dar uma checada no edital, que deve sair ainda hoje, e ver aí se te atrai um dos cargos, já que o inicial é de mais de 20 mil reais. E, além disso, também tivemos autorização oficial para o concurso do TRT de São Paulo. Galera de São Paulo, aí, fique atenta, porque o TRT também traz excelentes salários, vagas apenas de nível superior nos cargos de técnico e analista. O edital pode sair ainda em 2024. E também tivemos a publicação do projeto básico do concurso para o TRT de Sergipe. Para quem não sabe, o projeto básico é todas as informações que envolvem o edital. Cargos, vagas, salários, provas, etapas, tudo isso você fica sabendo de forma antecipada. Mas o conteúdo, que eu sei que é o que importa para muitos candidatos, ele não sai nesse documento. Mas as demais informações estão disponíveis, inclusive, mais uma vez, lá no nosso blog. E, com isso, eu encerro o resumo da semana. E faço o convite para você ir mais tarde no nosso Instagram, que é o arroba Estratégio Concurso, para conferir comigo o resumo da coruja, onde eu reúno as principais notícias da semana em apenas um minuto. Eu encerro por aqui, e semana que vem estarei de volta com mais um resumo da semana. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.